E aí pessoal, fala! Tudo em ordem? Hoje levo um breve vídeo sobre Sekiro Shadows Die Twice da franquia da From Software e obviamente se vale a pena ou não jogar, ok? Estamos em 2020 e já se passou um ano do game mas garanto que continue irado pra caramba sem mais delongas Bora! Em Sekiro Shadows Die Twice você é o lobo de um braço só um guerreiro desfigurado e caído em desgraça que foi resgatado do abismo da morte destinado a proteger um jovem senhor que descende de uma antiga linhagem você se tornará alvo de muitos inimigos cruéis incluindo o perigoso clã Ashina quando o jovem senhor é capturado nada irá deter você em uma jornada arriscada para retornar sua honra nem mesmo a própria morte Explora o Japão do final dos anos 1500 no período sem Goku uma era brutal de conflitos constantes de vida e de morte enquanto encara inimigos épicos em um mundo sombrio e distorcido usa um arsenal de ferramentas postéticas, mortais e habilidades poderosas ao mesmo tempo em que alterna furtividade travessia vertical e combate direto visceral em um confronto sangrento A From Software já era conhecida no século passado pelos jogos da série Tension o objetivo da empresa era levar para o jogador a sensação de ser um samurai escondendo-se nas sombras em um ambiente completamente furtivo afinal ser um guerreiro não era bem a tarefa mais fácil né pessoal e qualquer sinal de percepção do inimigo o personagem correria o risco de ser morto o jogo não faz uma narrativa tão linear quanto apresentada aqui mas entregue em várias cartas e histórias pelo mundo todas as tramas daquele universo em busca de redenção é preciso seguir com um lobo sem o braço pelos caminhos matando qualquer pessoa, animal ou entidade que possa ficar pelo seu caminho de cara, essa é a primeira grande mudança de Sekiro para os outros games recentes feitos pela empresa aqui não é possível criar seu personagem dando nomes, contos e quaisquer outras personalizações a ele ainda com voz, o seu personagem parte integrante da narrativa sendo o próprio roteiro da sua história ação, um dos principais pontos que fazem Sekiro um jogo mais amplo em escopo e público é que ele é bem mais ágil e empoderador que os títulos da série Soul quem já colocou a mão em algum game da série Dark Souls sabe muito bem que seu personagem começa bem cru ou seja, isso significa que você pode penar se não entender direito a estratégia do título para matar até o soldadinho mais bobo no início Sekiro pelo contrário já começa o game como um treinado shinobi o único desafio inicial aqui é não ser visto pelos guardas já que você perde a sua espada ao ser preso a partir do momento que você recupera a sua katana o design de fase já caminha para guiar para a porradaria e passar a lâmina em tudo que está na sua frente Sequeiro Shadows Lightwise trilhe seu próprio caminho de vingança nesta premiada aventura da From Software os criadores de Bloodborne e da franquia Dark Souls e eles chegaram a ganhar prêmios no The Game Awards Game do Ano, Melhor de 2019 o Melhor Game de Ação de 2019 pelo IGN games com entre os melhores 50 games é um baita game premiado com certeza vale muito a pena você curtir e jogar e fazer um teste se você gosta de aventura, gosta de dificuldade Música 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 Obrigado.